Eu quero tocar agora o assunto chave do programa, eu diria até dos últimos dias, porque ontem teve muito escândalo, muito estardalhaço em torno da tal da PEC da transição e as declarações do presidente eleito Lula. Não sei o que o senhor pensa sobre essa situação, caro deputado, mas eu queria focar um pouco mais no aspecto do que está sendo discutido mesmo, porque a sensação que eu tenho é que o mercado queria 100 bilhões liberados acima do teto e com o tempo definido, e aí veio essa PEC, de um jeito ainda muito preliminar, todo mundo dizendo que vai ser decidida a questão no Congresso propriamente, mas enfim, falando de 200 bi ultrapassando o teto, sem tempo definido. A minha pergunta é, gira em torno disso, jogar o 200 bi e ter possibilidade de voltar para 100, e como o senhor está vendo toda essa tensão entre o presidente eleito Lula e o mercado, o famoso mercado, que a gente tem até dificuldade de dizer quem é o mercado. Quem quer o mercado, não sei, mas enfim. Como o senhor está vendo toda essa situação e teremos mudanças nessa minuta, vou chamar assim, de PEC de transição? Olha, em primeiro lugar, são dois pesos e duas medidas, porque ao Bolsonaro foi concedido nesses quatro anos 800 bi de volume, de recursos acima do teto, e hoje tem um enorme escândalo, por assim dizer, quando o presidente Lula pede um valor de 200 bi acima do teto. É um valor que necessariamente não será gasto, ele é só um valor orçamentário, ele pode não ser gasto. Esse é o segundo aspecto. Então ele é bem menor do que foi concedido pelo trabalho, e dois, é um valor orçamentário. É dizer, me deixe gastar 200 bilhões, ainda que eu possa não gastar 200 bilhões. Terceiro, a natureza do gasto. São gastos sociais, no mínimo existencial. O que é o gasto relacionado ao auxílio emergencial tem que ser modificado, porque hoje vocês viram que tem 79 mil militares recebendo auxílio emergencial, o que mostra que a base da mobilização do atual presidente é uma mobilização maquinada com auxílio emergencial, o voto também maquinado com auxílio emergencial, para gente que não deveria receber auxílio emergencial. Mas nós vamos ter que rever o auxílio emergencial, gastar corretamente, e o que é gastar corretamente? É diferenciar, retirar quem não devia receber, e de quem deve receber, diferenciar aquela família solo das famílias que têm filhos, e adicionar os filhos dentro do auxílio Brasil. E voltar o Bolsa Família corretamente. Além disso, tem o mínimo existencial das universidades, os alunos que estão nas universidades têm o auxílio permanência que não receberão, se não tiver uma mudança, tem que ter uma mudança para alimentação escolar, para pagar água, luz, gás das universidades, limpeza, que elas não chegarão ao final do ano. Tem também os gastos com farmácia popular, pessoas que consomem remédios emergenciais, e também tem o tema dos tratamentos de câncer, o tratamento de radioterapia e quimioterapia, que já não tem mais dinheiro. Então, o que está acontecendo é que o médico opera e não tem quimioterapia ou radioterapia para fazer. Então, tudo isso é o chamado mínimo existencial, que precisa ser provido para a sociedade brasileira. o que o Lula está pedindo é tirar o Bolsa Família, na sua integralidade, do teto. E, ali na frente, discutir, esse ano ainda, uma nova regra fiscal que seja mais inteligente do que essa, porque essa acabou resultando em inúmeros procedimentos de desrespeito à própria regra. É que a regra não é inteligente. Então, é uma nova regra fiscal. Evidentemente, Luiz, para responder a tua pergunta, nós vivemos numa democracia. E uma democracia, você tem congresso funcionando. E o congresso é que fará os ajustes de tudo o que está sendo discutido. E, por essa razão, nós entendemos que o congresso pode estabelecer, por exemplo, isso que você perguntou, é para a vida toda por quatro anos. Isso o congresso pode limitar e outras questões. Então, eu acho que o debate que está acontecendo é um debate ainda muito precipitado, muito voltado a uma, digamos, a uma tentativa de limitar o escopo do governo Lula. Então, nós não podemos fazer isso. Ou a gente votou pela sociedade brasileira ou a disputa política ideológica continuará nesse nível que eles tentam estabelecer.